E aí, quando você chega no Pantanal e se dá com aquela natureza, com os bichos, assim, é uma coisa de outro mundo, assim. Os animais do Pantanal são anabolizados, no melhor sentido de falar. O pássaro, não é o passarinho que você vê aqui, é um bicho que você fala, não, ele não vai levantar voo, não vai. Daqui a pouco vai... Aquela coisa. É muito exuberante tudo, assim. Teve algum animal que vocês viram, assim, muito... Sei lá, não sei, a onça... A onça é o bicho mais lindo que eu já vi na minha vida. Vocês viram lá? É, eu gravei com uma onça, mas é uma onça... Como é que a gente pode dizer? Não sei o nome, o termo que se dá para isso, mas é uma onça que ainda não foi reinserida na natureza, porque ainda não sabe lidar com a natureza. Então, os institutos sérios que trabalham ali, o Nexo, o No Extinction, que cedeu a Mati, por exemplo, para a gente gravar... Mati, o nome dela? Mati. Tentam reinserir esses animais que nasceram com algum problema ou foram feridos de alguma maneira. E depois eles têm dificuldade, assim, para caçar. Então, é todo um processo para readaptar eles. E eles cederam a Mati para a gente. Então, a única que eu vi, a única onça que eu vi de perto... Mas, assim, de perto quanto? Teve uma hora que ela estava quietinha, eu consegui tocar. Oi? É, mas todos os cuidadores estavam ali com ela, né? Tipo, ela estava bem protegida, assim. Ela estava em casa. Ela estava em casa. E, assim, é aquela mãozinha minha, assim, ó. E, assim, um cuidado muito grande. Precisa ter uma ideia. No dia que a gente foi gravar as cenas em que eu precisava interagir, olhar no olho da onça, não tinha quase ninguém no set. Não podia, porque o animal fica estressado, agitado. A cabana, assim, a barraca, né? A barraca preta em que a direção fica e os monitores ficam para... Também não podia estar. Então, assim, era o diretor, um monitor deste tamanho para ele. Para ele se virar. Ele com a camiseta em cima para conseguir enxergar o monitor, porque é muito sol. E a gente ali com os cuidadores da Mati. Um maior silêncio, uma concentração enorme. E, claro, a gente tem muita computação. A gente tem a parte de pós, que foi muito importante, assim. E eu tive que fingir, claro, que eu não cheguei a ficar cara a cara com uma onça naquela cena. E aí vem... Mas pareceu demais, assim. É. Porque a gente, né, o trabalho anterior, você imagina que o bicho está ali, que o animal está olhando para você. E a gente se emociona de verdade, assim. Mas, no fundo, a gente está olhando para um pontinho marcado pela direção. A pessoa que preparou você fica junto na cena? A Andréia Cavalcante. Esse dia ela estava, sim. Estava. E é muito bom ter alguém. Porque, às vezes, a direção fica muito ocupada com a parte mais técnica, né? Já fizemos a parte de preparação de ator antes. Já temos todos os dados ali. Mas, na hora, ter alguém que fique olhando só para o nosso acting, só para a nossa fala, é muito importante. E eu gosto de ter essa pessoa. Tem atores que não gostam, assim, de ser interpelados por algum preparador. Eu gosto. Eu gosto de ter essa figura que, olha, naquele momento ali dá para a gente modular um pouco, assim. Dá para imprimir um pouquinho mais de força. Dá para tirar força. Entendi. Vamos trabalhar uma pausa. Eu gosto disso. Acho que isso enriquece o nosso trabalho. Dá mais segurança também, né? Não sei de que está indo no caminho. É, é bom ter... Porque o nosso primeiro público é quem está ali no monitor na hora da cena. E, muitas vezes, o set, ele é muito caótico. Ele atrapalha muito o processo criativo, às vezes. Às vezes, você está com a emoção aqui. A cara queimando de emoção. E, peraí, que caiu um refletor. Sabe? Peraí, nada! Vai agora! E você está com a emoção pujante aqui. Você está com tudo trimelicando por dentro. Então, é um ambiente muito desafiador. Então, às vezes, é bom ter alguém ali que sabe tudo que você pode entregar. Que sabe como você pensou aquela cena. E pensou aquela cena junto com você. Para falar, ó, não vamos perder aqui. Não vamos perder esses espaços. Não vamos perder esse tempo de fala. É verdade. Eu gosto desse... A gente chama de coaching, né? Eu gosto muito de fazer esse trabalho antes. E de ter a presença dessas figuras ali na hora. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas para assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu estou fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você para fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso para você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. E aí